Sinto o dedo no like a feira da galinha de cruzes tá pegada pessoal amanhã de segunda 9 de maio e por aqui já tem gente a comercializar Observe as peruas e também aqui um galo pessoal o patrão tá comprando uma peruazinha né patrão é comprando uma peruinha tá de quanto é essa bichona quanto é que tá o valor dela é R$ 90 tá uma tigelada de carne né deve tá boa né opa o senhor regula quanto no peso é uns 4 quilos por assim 4 quilos e aí expedito confere mesmo é isso mesmo é uns 4 quilos mesmo a panelada da hora olha eu vendi fosse para vender assim antes do dia da mãe que eu fiz essa compra dá para vender a 100 reais de quanto é essa aqui é R$ 90 o preço de vender 4 quilos de carne não venda sair a 22 e pouco 22 e pouco se fosse a 100 dava a 25 mas não é 100 não dá para sair a 25 dá 22 e pouco né isso que é para vender né expedito é para vender isso é para vender mesmo é a mesma coisa agora aquele de lá tá 70 agora lá é para criar 70 agora é 142 ali tem que dar uma engordadazinha né somente só que ele dá capim que eu agora já chegou capim não quero estar mesmo não quer dizer que elas são boas no capim pode botar é que nem boi é que ele é só era solto no moral é pode botar no pasto a bicha como um capim que eu vou te contar viu olha lá a gente tá direto de cruzes e o neguinho tá por aqui bom dia o neguinho vem desenrolar porque senão fica começando queimar minha 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 freguesia aqui na clínica dela pergunta cadê o neguinho neguinho não aparece aí mas aparecemos hoje e hoje tem graças a deus as vendas estão boas tá boa graças a deus essa daqui é de 45 45 quanto aqui pessoal é pouco mais pouco que tem mas quiser em casa tem mais um frango bonita aqui ó frango bonita aí ó tá de quanto 30 reais 30 contas isso é promoção frango bonita aí ó tá pegado tá pegado não tá não tá pegado no frango mas o preço não não tira começar assim eles cara quebra cedo eu vou dar uns 35 mil a galinha melhorou né deixa a gaiola fechada deixa a gaiola fechada não nasce papaganda ele pega minha galinha e eu tenho que manter a palavra que tá a briga tá de força a briga tá de força aí viu briga depois aqui pessoal neguinho disse que vendeu quase tudo quase tudo graças a deus mas eu tenho mais um pouquinho ele tá apanhando preto daqui a pouco vendo para ele deixar sair da reportagem ele vai pegar e quem são essas aqui neguinho essa daí é daquele o carro que já correu é daquele moreninha ali tem um monte de peru ali tem peru já foi vendido tá cada peru aqui ó o carro para levar é mesmo a feira hoje foi atacada né de peru foi embora tudo que tem na média de conta aqui na média de oitenta setenta cem turumacho é cem e o certo o pessoal tá chegando por ali gente e aqui também tem uns porcos aqui ó olha o nildo rapaz tá vendo uns porquinhos aqui né é capos dos pequenos aí qual é a média de preço aqui ó capos aí a partir de noventa conta aí a partir de noventa quanto esse menorzinho aí olha aqui gente de noventa a cento e cinquenta a cento e cinquenta a cento e cinquenta e quem quiser tem que procurar o nildo né tem que procurar o nildo aqui aqui bola cupira e cachoeirinha aqui ali gente a noventa conto a partir e ainda tem uma ajeitadozinho tem uma ajeitada ainda tem um chorinho né é um chorinho olha lá pessoal olha os porcos aqui ó e a gente vai agradecendo a todo mundo que curte de cruzes Campos Sales para a rede social e tão negociando aqui neguinho comprou a carlinha foi neguinho tá negociando aqui rapaz o cara tá mais seguro do que eu uma briga de força aqui tá de conta amigo trinta e cinco trinta e cinco como é que nós vai tirar vender ela por conta por trinta né compra por trinta e cinco vai vender por aí não é que tira uma de coisa da gente né não neguinho tá negociando aqui pessoal senta o dedo no like Brasil